Muito bem, vamos agora para, nos preparando para a segunda mesa, que vai ter como tema ética nos negócios, o alicerce. Nós vamos ter participando dessa mesa o Caio Maggi, que é presidente do Instituto Etos, o Wagner Giovanini, que é da empresa Complice Total, Fábio Nogueira, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, a Atricom, a Cássia Branca Seco Ferreira, que é membro da ABQ, juntamente com o nosso moderador José Joaquim do Amaral Ferreira, da ABQ também, nosso membro da Academia Brasileira da Qualidade. Então, vamos convidar os participantes aqui, deixa eu dar uma removida. Bom dia, Caio Maggi, tudo bem? Bom dia, Haroldo, bom dia a todos, bom dia Eduardo, prazer estar aqui com vocês. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu tema, que inclusive o tema da nossa mesa é justamente o que você mais trabalha, Caio, que é o Instituto Etos. Então, daqui a pouco o nosso moderador Joaquim vai estar moderando esse debate junto com você e também damos as boas-vindas ao Wagner Giovanini, Complice Total. Wagner, bem-vindo ao nosso seminário. Estamos aqui. Bom dia. Bom dia, Haroldo, bom dia, Caio, meu amigo, bom dia a todos os panelistas, nossos ouvintes. Olha, grande prazer estar aqui participando do seminário da ABQ. Muito prazer. Muito bem, temos a Cássia Ferreira falando conosco, da de Manaus, uma hora a menos. Bom dia, Cássia, membro da Academia Brasileira da Qualidade. Bom dia, Cássia. Bom dia, Haroldo, bom dia, doutor Caio, doutor Wagner, uma satisfação enorme poder participar dessa iniciativa da ABQ. E para completar o último, nosso moderador, José Joaquim Amaral Ferreira. Bem-vindo, Joaquim, ao nosso seminário. A partir de agora, a condução está com você. Muito bom dia, Haroldo, bom dia, Caio, Wagner, Cássia. O doutor Fábio deve entrar daqui a pouquinho, da Tricom. É uma alegria participar de um evento deste tipo, onde eu vejo ex-alunos como o Cristiano e o Fluminense, que são ex-alunos meus da engenharia de produção. Joaquim, se você me permite, o Fábio está entrando aqui. Deixa eu incluir o Fábio aqui na nossa sala, por favor. Fala, Fábio, bom dia. Fábio, bom dia, Fábio. Bem-vindo ao nosso seminário. Por favor, Fábio. Bom dia. Bom dia a todos. Um prazer enorme participar desse seminário. A BQ de qualidade, na Academia Brasileira de Qualidade, é um prazer muito nosso, muito grande. Um cumprimento a você, Haroldo, ao professor, firmado amigo, professor doutor José Joaquim Ferreira, e aos demais membros desta ilustrada mesa. Estarei à disposição, muito mais aqui, para aprender do que para transmitir alguma coisa. Peço desculpas pelas nossas limitações, mas, enfim, não poderia deixar de atender esse honroso, importante convite, participar desse chefe. Muito obrigado. Vamos dar início, então, à nossa mesa. E o título é muito significativo. Ética nos negócios, o alicerce. Sem ética, não se consegue nada nesse mundo. Mais dia, menos dia, as coisas se revelam, e a parte ética é que vai prevalecer a longo e médio prazo. Muito bom. Eu gostaria, então, de passar agora diretamente a palavra ao Caio e dizer aos nossos ouvintes, que estão participando, que a ideia realmente não é ensinar nada no prazo desse curso, prazo tão curto. A ideia realmente é dar o recado das coisas importantes e nós vamos ter oportunidade de fazer as perguntas aí, que não teremos 15 minutos finais com isso. Por favor, Caio, a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite. Eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade de reencontrar amigos, amigas. E é bastante significativo estarmos juntos nesse momento com essa pauta, com esse desafio de refletir sobre a ética nos negócios, olhando pra ela como um alicerce pro presente e pro futuro. Acho que é necessário a gente lembrar disso. Pra gente, no Etos, eu acho que o Haroldo lembrou, nós temos, de alguma forma, uma história, nesses 23 anos, construídos em torno dessa agenda para as empresas. É claro que nós trouxemos outros elementos, mas é fundamental o exercício efetivo, concreto, da transparência, da integridade, da ética para que os negócios possam ser sustentáveis. E quando a gente quer falar do alicerce, nós temos que falar, então, portanto, de algo que dê argamassa nesse processo. E eu queria aqui refletir e compartilhar com vocês, nesse tempo, o que a gente tem pensado sobre a necessidade de olhar para uma agenda que fortaleça, construa a cultura de integridade. Eu acho que aí alicerce e teto, viu, Joaquim? Não é mais do que simplesmente a base. E a cultura da integridade, quando a gente está falando em cultura de integridade, tem vários aspectos que devem ser envolvidos e eu queria destacar alguns deles. O primeiro deles são os símbolos, referências, exemplos, práticas efetivas, comunicação. Nós temos que dar saber interna e externamente para a sociedade essas nossas referências simbólicas, que em alguns momentos nos trazem decisões muito duras de serem tomadas do ponto de vista da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, da nossa vida como dirigente de organizações e de empresas. Então, os símbolos são muito importantes e as referências e os exemplos. Um outro ponto fundamental são os valores. Ou seja, nós temos que entender os valores, claro, individuais, mas os valores que a sociedade está colocando na mesa. Especialmente quando estamos em uma relação público-privada, entender o bem público e o bem privado em função pública, como é que esses valores são entendidos pela sociedade e como é que eles se expressam de uma maneira ética. Eu acho que isso é bastante importante. Um terceiro elemento para essa cultura de integridade que a gente precisa necessariamente cuidar, regar, praticar, são os comportamentos nossos. E aí o fundamental é praticar o que a gente prega. Não há possibilidade de sair fora desse compromisso da prática com o que nós entendemos, vocalizamos e defendemos. Temos que praticar. E esses exemplos são exemplos internos de comportamentos das nossas organizações que promovem, interferem de uma maneira positiva para trazer todos um engajamento para uma cultura de integridade. Um quarto ponto fundamental é estabelecer relações de transparência, confiança em todas as interações que a gente faz. E aí o aspecto da governança aparece. O aspecto da governança aparece e aparece de uma maneira a nos trazer desafios que possam ser desafios de uma gestão participativa, de uma gestão interativa, de uma gestão de confiança. Acho que esse ambiente constrói a base para essa cultura de integridade. E, por fim, dentro desse conjunto de aspectos fundamentais para a construção de uma cultura de integridade, e, portanto, transformar a ética de fato em alicerce para os negócios e para a nossa vida, para a vida profissional, para a vida das organizações, são as estratégias e as tomadas de decisão. Acho que aí tem uma questão importante. Nós não teremos a possibilidade de avançar numa cultura de integridade se a gente não trouxer isso para a gestão dos negócios, a forma como a gente faz a gestão dos nossos negócios e das nossas organizações. Nós não estaremos construindo também um ambiente propício a uma cultura de integridade se os nossos modelos de negócios também não estiverem de uma forma adequadas, adaptadas e transparentes com relação a essa questão. Eu dou um exemplo. Quer dizer, cadeias produtivas, cadeias de valor, onde exista uma possibilidade de troca, de relacionamento, de diálogo para a construção de um processo de produção, de serviços e produtos que esteja sendo alinhado, que esteja sendo integrado nessa visão de cultura de integridade absolutamente fundamental. Nós temos que olhar para todos os nossos parceiros. E aí eu trago algo que está presente cada vez mais na nossa vida institucional e empresarial, que é a agenda ASG. Essa agenda, essa estratégia, muito mais do que uma agenda, é uma estratégia sistêmica, articulada, aonde, sem dúvida, a governança desse processo é absolutamente fundamental. E aí está, de alguma forma, presente os mecanismos e as atividades que são fundamentais para a nossa construção da integridade, da cultura de integridade. Certamente o Wagner vai entrar muito mais nesses pontos, mas eu queria destacar aqui para encaminhar a minha reflexão de que os tradicionais pilares da integridade, nesse processo, olhando para esse processo de construção de cultura, e eu diria aqui, fazendo algo que vai para além do compliance, do compliance entendido como as ferramentas, os mecanismos, dos processos, nós temos que olhar para a intensidade e a maturidade de cada um deles. Ou seja, olhar para um processo que é de construção, mas nós temos que ter cobranças. Então, a intensidade e a maturidade do comprometimento e apoio da alta direção nesse processo de construção da cultura de integridade. A intensidade e a maturidade da instância responsável que está dedicada a essa ação no programa de integridade. A intensidade e a maturidade que a gente aprofunda e analisa perfil e riscos das nossas atividades e trazemos para o campo da integridade e da ética mudanças que serão necessárias a serem feitas. Nós temos hoje, na COP26, acontecendo nesse momento uma série de decisões éticas, de decisões de integridade sendo tomadas pelos países do ponto de vista de preservar o futuro e a possibilidade de que a humanidade continue circulando sobre esse planeta. Então, acho que temos aí a questão da análise, a estruturação das regras e instrumentos que a gente tem que desenvolver nas nossas organizações. Também temos que avaliar intensidade e maturidade, usar e conhecer. E, por fim, ter permanentemente estratégias de monitoramento e aperfeiçoamento, também olhando para esse duplo sentido do processo da construção da cultura de integridade, intensidade e maturidade. E eu deixo aqui uma pergunta para todos nós, que eu acho que é uma pergunta que é nossa, está presente no nosso dia a dia, qual é o papel da gente, de cada um de nós, na efetividade de uma agenda que possa construir uma cultura de integridade e ética em nossas organizações e em nossa vida. Essa é a questão que eu deixo para a gente continuar conversando. Obrigado. Muito obrigado, Caio. Vamos conversar agora com o Wagner. O Wagner vai mostrar aí umas indicações de qual é o caminho que a gente tem para chegar em alguma coisa um pouco mais coerente e consistente nessa parte de ética empresarial. Por favor, Wagner. Muito obrigado, Joaquim. Sem delongas, eu vou entrar no meu tema, que é a ética nas empresas, simbolizada habitualmente pela palavra compliance. Então, vamos lá. Compliance é um sistema de gestão feito para proteger a empresa e as pessoas contra desvios de combuta, irregularidades, ilicitudes, delitos. Normalmente, as pessoas pensam somente em corrupção, suborno, lavagem de dinheiro, fraudes contábeis, mas não é só isso, gente. Nós estamos falando de qualquer tipo de irregularidade, podem ser questões tributárias, ambientais, trabalhistas, assédio, discriminação, enfim, nós estamos falando de ética, estamos falando de integridade e sobre isso, todos sabem, não existe meio termo. E o compliance, ele precisa ser feito para as pessoas, para todas as pessoas. No caso do compliance, tem ainda um ingrediente a mais, quando nós falamos em sistemas de gestão, ele deve criar uma cultura de se fazer o certo. Fazer o certo sempre, mesmo quando não tem ninguém olhando. Fazer o certo independentemente das leis. Fazer o certo sem se importar se há ou não uma câmera de segurança lá na porta do almoxarifado. Isso é compliance e trazer as pessoas para fazer as coisas certas sempre. Isso porque fazer o certo é bom, fazer o certo é bom para a empresa, é bom também para as pessoas. Portanto, acho que o primeiro grande erro que nós vemos muito no mercado é pensar que o compliance, que o objetivo do compliance é apenas cumprir as leis. Quem pensa assim já está dando o primeiro passo para o fracasso. bom, por isso, transformar o compliance, quando isso acontece, você acaba transformando o compliance num departamento policialesco, num departamento burocrático, politivo, distante dos funcionários e temos que enxergar que cumprir a lei, meus caros, é uma consequência de se fazer o certo. Nunca pode ser visto como um objetivo. Aliás, cumprir a lei ela é obrigação. Então, vamos ver na prática como é que funciona um compliance de verdade. Imaginando o compliance funcionando bem e um compliance efetivo, a empresa ela identifica num primeiro momento os seus riscos, implementa políticas, processos que vão ajudar todos os funcionários terceiros a fazerem o certo. Instala-se um canal de denúncia seguro na empresa, um canal que garanta confidencialidade, que não haja retaliação, que a empresa se compromete de verdade em apurar tudo de maneira honesta e aplicar as medidas corretivas e, de repente, até as disciplinárias, se for o caso. Todos os funcionários são sensibilizados, treinados e recebem comunicação regular acerca dos assuntos relevantes. Então, dessa maneira, um compliance efetivo vai estar funcionando na prática. E aí, vejam só os efeitos, efeitos que não são promessas, mas sim constatações práticas em empresas que possuem um compliance de verdade. As pessoas começam a perceber que tem algo diferente, algo bom acontecendo. De cara, a redução dos assédios, da discriminação, de bullying, de favorecimentos indivíduos entre os funcionários, a falta de meritocracia. Quem cometer algum deslize desse tipo vai parar no canal de denúncia e não se iludam, gente. Esses problemas existem aos montes ainda, infelizmente. E muitas vezes, a maioria das vezes, longe dos olhos dos dirigentes. Mas agora, um compliance efetivo vai dar o tom. As pessoas param com esse tipo de conduta e com isso há um impacto direto nas pessoas. As pessoas percebem isso e isso favorece o ambiente de trabalho e contribui para tornar os funcionários mais felizes no dia a dia. Inclusive, reduzindo problemas trabalhistas, contribuindo para a produtividade e melhores resultados. Mas não é só isso, existem outros benefícios que ocorrem simultaneamente. irregularidades, fraudes, furtos, desperdícios deliberados são automaticamente reduzidos. Logo, haverá aí uma redução de custo, transformando perdas em lucro. E nesse novo ambiente da empresa, nós temos uma melhoria da imagem e da reputação. Internamente, as pessoas vão vestir a camisa da empresa com mais interesse, com mais vontade de contribuir e, portanto, a gente vai haver aí, nós vamos ver uma retenção e atração maior de talentos. E no mercado, isso implicará em vantagem competitiva. Inclusive, quanto a atendimento de legislações, legislações estaduais e municipais e também de requisitos de clientes que cada vez mais cobram um compliance efetivo aí das empresas. tudo isso eu quero dizer que com um compliance efetivo a sua empresa vai ter mais negócios. Portanto, um compliance permite aos empresários focarem o seu tempo em crescimento, rentabilidade, satisfação dos clientes, melhores produtos, inovação, em vez de gastarem sua energia se preocupando com problemas, riscos, multas, penalidades, mas aí tem um cuidado muito importante a ser tomado. Esse compliance só trará benefício se ele for feito de forma correta. Exagerar na dose vai implicar em burocracia desnecessária. No outro extremo, simplificar demais tornará o compliance simplório ou sinônimo de compliance de fachada. E tanto no extremo quanto no outro, os funcionários vão perceber que a coisa não é séria, que se atrapalha mais do que ajuda, vão parar de apoiar e o compliance vai morrer. Assim, cada empresa precisa encontrar o seu ponto ótimo nessa equação. O compliance deve ser feito na medida certa para a empresa, customizado, de acordo com a sua natureza, de acordo com seus riscos, de acordo com o segmento, com a cultura e com o tamanho. Infelizmente, ainda existem muitos pseudo-especialistas prometendo milagres ou soluções teóricas mirabolantes sem saber resolver as questões práticas. Infelizmente, isso existe. Mas a boa notícia, entretanto, é que, se fizer direito, os benefícios superam em muitos investimentos necessários. Meus amigos, o meu compromisso era parar de falar aos sete minutos, por isso, encerro aqui a minha participação com uma última mensagem. o compliance é o caminho para construirmos um Brasil melhor. Empresários, aproveitem e façam do compliance uma arma para obter uma vantagem competitiva para a sua organização. Muito obrigado a todos, parabéns, Zabequia, pela sua contribuição valorosa para o nosso país. Muito obrigado, Wagner, pela importante contribuição com conteúdo. Eu só queria, antes de passar a palavra para o Fábio, ressaltar dois aspectos extremamente importantes que você colocou. O primeiro é que o pessoal acha que tem que cumprir a lei, isso aí não é o objetivo. O objetivo é trabalhar com a ética e cumprir a lei é uma consequência. Isso é super importante, eu acho que é uma coisa que o pessoal não lembra. E outro aspecto que você falou é que o pessoal trabalha muito com o foco de corrupção, de desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, mas a ética é muito mais ampla que isso. Por exemplo, a gente vê nas organizações aquela história que a gente chama popularmente de puxar o tapete do outro ano, de um comportamento que não é ético, que as pessoas dão rasteiro no superior de ganhar o cargo, fazem aqueles núcleos de grupinhos, de fofoca e tentam destruir as outras pessoas, sendo que isso não é focado pelo compliance, mas é um aspecto de ética muito importante na vida empresarial e que uma empresa que tem esse tipo de comportamento, que a DASA é generalizada, ela acaba, de certa maneira, destruindo o clima organizacional, destruindo a própria empresa, porque isso acaba levando ao controle de grupos. A gente tem que falar muito em empresa, mas a gente tem que falar de instituições de maneira geral. Empresas, a gente pensa muito no negócio, empresa privada, etc., mas quem controla o país na realidade é o conjunto de empresas e serviço público. E aí, por isso, a importância da participação aqui do Fábio, da Tricom, Associação dos Participantes Tribunais de Contas, que é quem ajuda a controlar esse segmento extremamente importante, extremamente gastador, que é o serviço público, o setor público. Então, a importância da participação do Fábio aqui é uma coisa sensacional. Ele até pode estar gerenciando, está tocando um seminário, aí ele gentilmente parou o seminário dele, deixou o seminário dele rodando no período automático e veio nos ajudar aqui nesses sete minutos que nós temos para ele. Por favor, Fábio, comece. Mais uma vez, bom dia a todos, o senhor Joaquim, Caio, Varna, Ariá, Cássia, compartilha conosco essa ilustrada mesa. De fato, os desafios são muitos, são múltiplos, professor Joaquim, principalmente para os órgãos de controle, afinal, não é fácil controlar e, a rigor, ninguém gosta de ser controlado. Essa é uma realidade que nós vivenciamos. E, para discorrer sobre esse tema do controle, eu queria falar um bocadinho e, como só são sete minutos, eu penso que não seria oportuno neste instante, já que o tema é a ética e eu começo citando o nosso filósofo Mário Sérgio Cortel, que, estado a definir a ética, disse que é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a três grandes questões da vida. Quero, devo e posso. Cortel segue dizendo que nem tudo o que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Então, você tem paz de espírito no entendimento de Cortel, quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve. Esse exemplo oferecido pelo Cortel, ele pode ser empregado em quaisquer circunstâncias, seja no mundo dos negócios, seja no ambiente político, na vida privada, a ética é o alicerce primordial para o bom desempenho das pessoas e o funcionamento das coisas. A violação das regras e dos princípios pode gerar imensuráveis transtornos com reflexo, inclusive, para aqueles que costumam ser fiéis aos padrões e aos valores morais que devem nortear a nossa convivência, a convivência em sociedade. A ética empresarial tenso, portanto, não prescinde desse padrão e como tal também é elemento fundamental na interação com os clientes. Para os resultados financeiros, por exemplo, na relação com os colaboradores, que refletem na satisfação e na produtividade, enfim, a ética respalda a reputação e o êxito dos negócios. Por sua vez, a ética na administração pública, além dos clássicos conceitos de Aristóteles, observa princípios e normas do direito administrativo. É irrefutável o valor da ética na conduta de cada servidor. Visto que a ele ou que a nós, enquanto servidores públicos, cabe atender ao interesse público contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão que paga com seus impostos o funcionamento de toda a máquina pública. No serviço público, o tratado dos deveres ou regras de natureza ética, basicamente, está espelhado no decreto 1171 de 22 de julho de 1994, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Portanto, é o que se aplica também no âmbito dos tribunais de contas para além dos próprios códigos de ética produzidos pelas respectivas cortes. Como você falou, Joaquim, a missão precípua dos tribunais de contas, prevista constitucionalmente, em linhas resumidas, é zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos. Mas, desde a Constituição, desde a promulgação da Constituição em 1988, nós vimos aperfeiçoando a interpretação e as próprias ações que ultrapassam os aspectos da legalidade e da conformidade das contas públicas. o exercício do controle externo é imperativo atuar pedagogicamente, contribuindo para a fixação dos princípios éticos na gestão pública e, consequentemente, na solução das demandas para a sociedade. Portanto, o proceder ético deve ser observado por todos aqueles que compõem a administração pública brasileira. ele repercute esse dever na melhoria da qualidade de vida de cada um dos cidadãos. Se a ética da administração pública, se a ética e a qualidade da administração pública são indissociáveis no papel de juiz de contas, pesa sobre nós, conselheiros, a missão de julgar com justiça, com equidade, com isenção, com parcialidade dos gestores públicos. Não é tarefa fácil, repito, pois, em muitas situações, se faz necessário nos colocarmos na posição daquele que foi aclamado pelo voto popular para melhorar a vida da população e que, ao ocupar um cargo relevante, enfrenta as consequências de insucessos, por exemplo, de gestões anteriores. Afinal, assim como não se pode crer que todos são éticos, também não é razoável tê-los previamente como culpados. É preciso prudência ao julgar. É por isso que nós estamos cada vez mais investindo no aprimoramento, na capacitação dos membros dos tribunais de contas, dos servidores, no desenvolvimento de ferramentas, tornando os tribunais de contas transparentes como a luz do sol do meio-dia. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Temos muito a melhorar, temos, não somos perfeitos, mas eu, para finalizar e cumprir os sete minutos, eu pergunto qual é a instituição brasileira, ou quais instituições são perfeitas, quais estão imunes a esse desgaste, a esse descrédito que povoa as nossas instituições. Nós temos, o quanto eu conversava aqui nesse Congresso Internacional que nós estamos fazendo aqui na Paraíba, com um dos palestrantes, e dizia, olha, tem um fato novo que é o advento das redes sociais. Isso mexeu muito com todas as instituições, enfim, a participação popular. E precisamos, além de investir na transparência, também investir e estimular cada vez mais o controle social. É o mais eficaz de todos os controles, incentivar a participação de instituições, de associações, de entidades, da sociedade civil. E o fato é que, para encerrar mesmo e cumprir os sete minutos, com certeza que nós estamos buscando esse desafio. Nós temos um programa de qualidade e agilidade nos tribunais de contas. Dentro desse programa, o marco de medição de desempenho, onde buscamos fazer o dever de casa uma espécie de corrigedoria, digamos assim, avaliando os próprios tribunais, cortando na própria pele. Nós fomos buscar a Fundação Rosaline, Fundação Rosaline, para certificar essa ferramenta, por entender, perceber que era necessário esse olhar criterioso, crítico, atento de uma instituição para além dos tribunais de contas. Para dizer, vocês estão acertando aqui, vocês estão errando aqui. Enfim, isso demonstra de forma inequívoca, não é? Não é retórica que nós estamos dispostos a melhorar. uma geração e buída desse propósito no seu institucional de contas. Não é tarefa fácil, mas a gente, com muita esperança, vai chegar lá. Eu dizia que, eu gosto de citar o nosso Ariano Suassuna, quando fala do otimista e do pessimista, ele diz, olha, geralmente o otimista demais é um tolo, o pessimista é um ser amargo. Então, é melhor você ser um esperançoso, realista. É o que nós estamos fazendo aqui nesse desafio de melhorar o sistema primitário de contas. Agradeço muito essa oportunidade, espero continuar participando, estou deixando já a gestão, estou aí no final, foram quatro anos de muitos desafios, mas penso que os nossos sucessores darão oportunidade a esse trabalho. Muito obrigado, professor Joaquim, muito obrigado, Caio, Wagner, Cássia, pela honra da companhia, obrigado, Haroldo. Eu sei que tem um debate, algumas perguntas, mas eu tenho uma mesa para presidir Joaquim, aqui no nosso Congresso Internacional aqui em João Pessoa. Eu vou ficar mais um pouquinho, já entraram aqui duas vezes me chamando, eu não queria perder, mas se eu eventualmente estourar lá e tiver de sair, eu peço licença e a compreensão de todos vocês e principalmente daqueles que nos assistem, que é o nosso grande foco nesse instante. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, e a gente, qualquer pergunta que seja feita, você esteja ausente, Fábio, se você permitir, a gente direciona para você depois por e-mail e você nos responde, por favor. Joaquim, por favor. Obrigado, Fábio, você é uma exemplo aí dentro dessa área jurídica, o Nave Consigual é um conjunto de juízes e o Fábio instituiu uma avaliação entre quais, ele instituiu um modelo de avaliação de desempenho dos tribunais e foi muito corajoso e foi muito corajoso, porque isso revela, isso escraem o cara para todos os demais membros da associação qual é o desempenho de cada tribunal e ele conseguiu realmente fazer com que isso fosse para frente, tem os critérios de desempenho, tem o modelo de gestão e é uma avaliação muito corajosa, mas muito produtiva, indica o caminho da qualidade do trabalho dos tribunais. Parabéns, Fábio, você é um, realmente é um exemplo aí de gestor público numa área que é uma área extremamente complexa do ponto de vista político de relacionamento que é a área dos tribunais. Parabéns. O nosso próximo palestrante é a nossa querida a Cássia Ferreira que é da Academia Brasileira da Qualidade, uma especialista em qualidade e também na parte de favor da Cássia. Bom dia, cumprimentando a todos, manifesto minha honra, uma profunda satisfação de estar aqui e vamos então começar relembrando o propósito da Academia Brasileira da Qualidade. A Academia Brasileira da Qualidade, ela tem o objetivo de fortalecer a cultura da qualidade da sociedade brasileira e ela se propõe a fazer isso mediante a disseminação de conhecimentos, mediante a provocação de posicionamentos, mediante a mudança de comportamento. E dentro desse contexto, estamos neste momento trazendo para a reflexão coletiva o tema ética. Os meus predecessores abordaram com muita maestria todo o trabalho que vem desenvolvendo no apoio às organizações para gerirem seus negócios de forma socialmente responsável. enquanto setor público ficou demonstrado a necessidade de apoio e o exercício para alcançarem as suas finalidades. Dentro desse sentido, nós temos também a proposta da abordagem obrigatoriamente, nesse sentido, chamada complice. E como foi muito bem abordado pelo meu predecessor, doutor Wagner, eu prossigo dando um pequeno enfoque em termos de complice jurídico. O que é o complice jurídico? É exatamente a estratégia a ser adotada pela empresa para assegurar que as normas internas e assim as leis também sejam cumpridas. De que maneira uma organização pode trabalhar nesse complice jurídico? Ela pode essencialmente buscar um profissional e com a orientação desse profissional da parte jurídica realmente fazer uma gestão de risco focada na questão da legislação. Um segundo momento é elaborar as normas de conduta, elaborar a seleção, o registro de seleção de leis a serem cumpridas, na sequência promover auditorias internas, torna-se importante também priorizar a automatização dos processos, que são uma grande ferramenta com relação a práticas de desconformidade, e também extremamente importante trabalhar para que haja um processo de inovação nas práticas, da qual, por exemplo, podemos citar mediação online. Isto realmente vem a concorrer para um exercício de uma estratégia de conseguir a maior conformidade com aquilo que se entende como princípios éticos sociais. O que é que não pode acontecer no complice jurídico? A primeira coisa é exatamente estar inexistindo uma sensibilização das pessoas na organização para os ganhos com a conformidade. Um outro ponto vital para o sucesso é que a empresa esteja efetivamente com a legislação atualizada e devidamente diagnosticada. Essas são realmente as premissas para que se possa efetivamente ter êxito dentro de um processo de implantação de complice. Mas a ideia do complice no Brasil ela torna-se muito mais forte a partir de 2016 que é exatamente quando o Instituto Etos ele vem e faz uma adesão aliança para integridade. E eu entendo ser extremamente oportuno fazer alguns comentários sobre isso. A aliança para integridade é uma iniciativa global do governo da Alemanha e único. O objetivo dessa aliança é promover e fortalecer um comportamento de complice do mundo empresarial. Fazer com que cada vez mais haja um foco na transparência e na integridade. E neste momento os senhores estão tendo a oportunidade de verificar o mapa mundo e estão vendo aí a atuação dessa aliança para integridade. E ela nos remete para uma reflexão. Nós estamos tendo a oportunidade de ver aí uma missão a países ricos e países pobres. E aí nós precisamos questionar por que que efetivamente a gente precisa falar de uma aliança para integridade especialmente nesses países. Então, compreenda-se. O que que teria como diferença entre os países ricos e os países pobres? Não é necessariamente a idade porque nós estamos vendo que Egito, Índia que são países pobres já existem há mais de dois mil anos. Entretanto, nós vamos ver Canadá, Austrália, Nova Zelândia que há menos de 150 anos não eram expressivos. Nós podemos também perceber que não é necessariamente a existência de recursos. Por que? Os recursos naturais nós vamos ter então o Japão com um território muito limitado 80% montanhoso entretanto ele responde pela terceira economia mundial do país. É na verdade uma grande plataforma comprando matéria-prima e exportando manufatura. Pensamos então na Suíça. A Suíça continua detendo a grande posição de ser a fabricante do melhor chocolate do mundo. Mas ela não planta nenhum cacau. Ela tem somente quatro meses para produzir o seu para tratar o seu solo e trata dos animais muito reduzidos. Mas entretanto é uma referência em laticínios. Então ela passa para nós uma ideia de quê? De um caixa forte do mundo. Passa a ideia de ordem. Passa a ideia de segurança. E aí nós vamos poder pensar o seguinte. Há uma diferença intelectual entre os países pobres e os países ricos? Os intelectuais os executivos têm alguma diferença intelectual? Está comprovadamente que não. Que a relação se dá muitíssimo bem. Também não é um problema de raça nem é um problema de cor absolutamente porque temos imigrantes que são considerados preguiçosos mas que vão para outros países e conseguem ser a força produtiva deles. Então vem a pergunta o que é o que faz a diferença entre países ricos e países pobres? E aí nós chegamos ao fato da atitude. A atitude que é moldada pela educação e pela cultura ao longo dos anos. E vamos verificar então estudando que esses países identificados como ricos eles têm princípios princípios que são praticados em sua grande maioria. E quais são eles? Primeiro princípio nós temos o princípio da ética como princípio básico. O próximo nós temos a questão da integridade a questão da responsabilidade do respeito às leis e regulamentos do respeito pelo direito dos demais cidadãos do amor ao trabalho do esforço pela poupança e pelo investimento do desejo de superação e da pontualidade. esses princípios que muito pouco são praticados em nossa sociedade e nós nos recusamos ou não damos a importância para trabalhar esses princípios nessa sociedade porque costumamos ter uma postura de levar vantagem no processo desse nós costumamos ter a complacência de dizer se está errado deixa como está e por conseguinte nós temos um país com todo um potencial mas que se partir para a aplicação desses princípios que regem sociedades mais evoluídas nós conseguimos obter um retorno a curto prazo que nós pretendemos de uma sociedade justa. Lembrando que na década de 1990 qualidade não era necessário para todos qualidade só era necessário para quem quisesse sobreviver na década de 2020 nós estamos percebendo que assim como a qualidade a ética não é necessário para muitos somente para aquelas organizações e profissionais que quiserem sobreviver para aqueles que quiserem alcançar um sucesso econômico sustentável ao longo do tempo lembrando que a academia brasileira da qualidade tem como objetivo provocar relacionamentos obrigada parabéns a Cássia você mostrou o outro lado da parte do foco da ética parte dos princípios que são um conjunto de regras que as pessoas realmente devem obedecer para ter um comportamento ético e esse conjunto de regras pode variar de país para país porque a ética é o conjunto de regras que move a sociedade cada sociedade pode ter a sua própria ética apesar que a nossa sociedade moderna ela tem uma permeabilidade ela tem uma capilaridade em que esses princípios são mais ou menos parabéns pelo trabalho eu acho que o tempo extremamente curto nós tivemos mas deu para dar alguns recados importantes como os japoneses chamam o fio vital são os povos povos vitais que são realmente importantes eu devolvo a palavra agora ao Arudo nós vamos começar o debate Arudo exatamente tem uma pergunta do nosso acadêmico o que a gente chama do ângulo brasileiro o Nigel Croft e ele lança essa pergunta aí não sei não se direcionou para quem mas tem aí provavelmente o Caio e o Fábio que podem responder essa pergunta então fica à vontade ou o próprio Fábio então fica a seu critério o Wagner também é fica a seu critério direcionar para um dos três ou a própria Cássia como é a parte de normalização eu jogaria direcionaria mais para o Wagner tá e depois eu abro para os outros para que quiserem colocar o palpite aí por favor Wagner tá sem som Wagner desculpa Nigel obrigado aí pela pergunta vou tentar responder muito rapidamente tá 37.301 é uma norma de gestão aí relacionada a compliance e eu acho que ela ajuda as organizações apenas quando as organizações usam a norma não para certificação especificamente mas elas usam como uma referência para montar os seus sistemas e a certificação entra como uma consequência e não como um objetivo aquelas empresas que buscam simplesmente a certificação eu acho que isso é uma 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 pouca ajuda com relação aí as questões da ética e da integridade tá uma empresa realmente ética e íntegra pode sim usar a norma como benefício e depois até mostrar para o mercado e a 37 e a e a a 37.002 que é a norma de whistleblower ela tem um peso fundamental que é mostrar para as empresas o benefício que o canal de denúncias traz não só para a empresa mas também para as pessoas para a empresa é óbvio né você vai ajudar a reduzir fraudes vai ajudar a reduzir ilicitudes irregularidades e para as pessoas você ajuda também a reduzir as questões de assédio bullying racismo e assim por diante tá então eu acho que essa é a importância maior das duas ok nós temos aí mais mais algumas perguntas tem uma pergunta aqui que eu acho que podemos dirigir para o Caio para o Carlos Cardoso deixa eu localizar aqui já tem um certo tempo deixa eu procurar aqui por favor essa última aqui tem multinacional tida como super ética em seu país é exatamente o Caio ele faz primeiro essa é da multinacional é é a última que foi colocada é o Carlos pergunta se como é que essa coisa das empresas atuarem de forma diferente dos países que atuam né é esse é um desafio enorme Carlos nós no ETS temos buscado sempre encontrar um standard global que se com o qual as empresas se comprometam ou seja se você ficar adequando a sua intensidade e maturidade dos seus programas de integridade das suas políticas e práticas nas agendas socioambientais em função da legislação local você vai poder estar inclusive em alguns países sendo intolerante do ponto de vista religioso você poderá não respeitar absolutamente nenhuma regra de impacto ambiental porque o país não tem uma regra e uma lei para isso nesse momento como disse bem o Giovannini é fazer as coisas certas do jeito certo então portanto jogar poluente sem tratamento nos rios é absolutamente equivocado em qualquer lugar do mundo fazer isso num país onde não tem uma lei que vai te punir simplesmente te coloca numa situação de não punição mas você continua fazendo uma coisa absolutamente errada antiética e de prejuízo e de impacto para a sociedade muito negativo eu queria direcionar agora uma pergunta ao doutor Fábio antes que ele se vá é uma pergunta da Josete Ramos perdão ética se aprende na escola é tempo de focar na inteligência moral urgente uma nova escola da qualidade poderia comentar esse fato de ser a educação essa do Wilton eu estou tentando locasar porque faz um certo tempo que ela fez essa pergunta foi às nove e onze ela colocou aqui várias nove horas e onze minutos eu até sugeri deixei aí um artigo recente escrito pelo Odé de Gageve sobre uma nova educação é necessário acho que está aí um pouco uma reflexão que pode ser compartilhada com a Cossete isso essa daí valeu é que você aprende na escola é tempo de focar sim é tempo de focar na inteligência moral urgente uma nova escola de qualidade esse é um desafio enorme esse é o compromisso aliás quando a gente fala de educação nesse momento nós o sistema tribunal de contas estamos falando de outras instituições com preocupação enorme no que diz respeito às consequências devastas da da pandemia no âmbito da da educação é algo assim que vai alcançar gerações a realidade desse Brasil de dimensões continentais de tantas disparidades sociais aponta que a falta das mínimas condições não agora já retomamos estamos aí pós pandemia digamos assim mas o prejuízo é enorme na medida que faltava ou falta faltam ainda acesso à internet a equipamentos enfim então estamos todos debruçados sobre essa questão nós temos um comitê de educação formado pela Tricom e pelo Instituto Rui Barbosa o Instituto Rui Barbosa é a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas responsável pela formulação de teses de discussões juntamento com a academia nós estamos em parceria com a academia enfim mas essa questão da 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 inteligência moral não é transmissão de valores é é muito importante nós vivenciamos um período de relativa liberdade mas essa liberdade não pode ser incondicional ela tem de respeitar tem de ter limites esses limites começam por certos valores é uma discussão muito tênue muito sensível porque são valores digamos tão importantes mas não são absolutos então é muito importante a gente hoje mesmo eu conversava com minha esposa sobre a preocupação que nós temos lá em casa em relação aos nossos filhos esse acesso ilimitado e quase que interrumpo as redes sociais e a gente a rede social é uma porta aberta para tudo que há de bom mas também para tudo que há de ruim é preciso ter um filtro então focar na inteligência moral uma escola passa efetivamente por uma escola de qualidade as escolas privadas geralmente se situam aí num patamar bem melhor as escolas públicas enfrentam inúmeros e múltiplos desafios daí porque os tribunais de contas dentro daquele controle Caio que nós conceituamos como controle externo moderno contemporâneo ele avança para além dos aspectos da conformidade quais são os aspectos da conformidade para quem não tem intimidade com o tema são aqueles aspectos importantíssimos relevantíssimos que são os aspectos contábeis orçamentários financeiros isso a gente sempre analisa mas agora os tribunais de contas dentro dessa visão do controle externo contemporâneo moderno eles analisam as políticas públicas as consequências não é necessário apenas que um município aplique 25% da educação é necessário a gente avaliar se esses 25% estão sendo bem aplicados e quais os resultados dessa aplicação daí porque nós desenvolvemos e aí esse é o desafio nosso a gente não consegue não sei porquê eu sonho um dia a gente conseguir transmitir isso nós temos aqui no campo da Paraíba uma ferramenta desenvolvida em parceria com a Universidade Federal no primeiro momento da Paraíba e depois incorporada na Universidade Federal de Campina Grande onde nós desenvolvemos uma ferramenta para avaliar os impactos dos investimentos em educação o início era 700 500 indicadores nós reduzimos desde taxa de repetência taxa de abasão qualidade do transporte escolar qualidade da merenda qualidade das instalações físicas capacitação dos servidores funcionamento dos conselhos enfim ou seja produzir procurando avaliar a qualidade da educação nos municípios esse controle que a gente avalia a partir de um comando constitucional todos nós sabemos que a administração pública ela tem de ser transparente ela tem de ser eficaz e ela tem de ser eficaz né então se um dos princípios né mais importante da administração pública é a eficiência nós enquanto órgão de controle temos de avaliar esses princípios então esse desafio da qualidade ela colocou muito bem acho que foi a Cosette que coloca que traz aí para reflexão um tema que permeia agora inclusive nosso congresso internacional aqui no âmbito dos tribunais de contas o mundo pós-pandemia as consequências as inovações o que a pandemia traz como consequências sobretudo no meio das instituições de controle nós estamos discutindo a questão da educação então eu penso que muito obrigado eu acho que sua contribuição foi extremamente boa desculpa ter que interromper mas eu estou não claro está fungando o Haroldo aqui pedindo para para encerrar a Cássia tem uma pergunta que depois o pessoal vai te enviar a pergunta da Valeria estaria à disposição vou pedir então licença muito obrigado foi um prazer enorme obrigado um grande abraço obrigado Haroldo muito obrigado pela pela sua gestão aí nos bastidores eu acho que foi uma mesa é uma mesa que daria para ficar amanhã inteira discutindo mas infelizmente a gente não tem tempo aliás Joaquim não precisaria ser nem uma mesa qualquer um desses convidados nossos conseguiria falar aqui um dia inteiro conosco e ainda não abordaria todo o conhecimento e tudo que a gente precisa conhecer dentro de cada expertise deles então a gente agradece muito muito honrado para a presença de vocês que enriquece muito o nosso seminário justamente no dia mundial da qualidade Joaquim pessoas com qualidade como o Caio que falou da Estrela Geral o Wagner que falou sobre como implantar compliance na surpresa o Dr. Fábio que falou do setor público da parte de controle que é extremamente importante a caça que colocou aí os princípios e eu acho que o fio vai pelos pontos importantes que foram abordados e deixamos agora vocês com as mesas seguintes que também são muito interessantes o o o o o